Barata é no barateiro, toda a região, vem pra Jundiaí, Capu, Lelão, vamos Lelão. Lelão não, epa, eu sou o moço da promoção. Opa, ô Vera Melão, gente boa, hein, olha só, polo, somente 315. Para-choque, não é polo não, esse é Golbola. Golbola, 315, para-choque, 55 do Golbola. Vamos lá, Gol G3, 310, para-choque 80 reais, vamos lá, Gol G5, 325, para-choque 125. Barato demais, olha que loja linda, todo mundo investindo no automóvel, bonito demais. Muito bonito. Vai Lelão. Opa, Lelão não. Opa. Eu sou o moço da promoção. Isso, meu endereço é Rua Jair Pérez? 305. E o telefone é 011? 458-770-22. E o site Barateiro Acessório? .com.br. Vem você também? Para. O Barateiro é Jundiaí, vem pra Jundiaí você também, vem.